Olá, tudo bom com vocês? Estou gravando nessa tela aqui para mostrar uma coisa que eu andei reparando. O passageiro pagou aqui R$ 25,45, a R$ 99 recebeu R$ 0,80 e eu recebi R$ 24,65. Aqui em outras taxas está R$ 0,00. Essas outras taxas aqui seriam o imposto cobrado pela cidade. Como eu estou aqui em Suzano, Suzano não cobra tarifa. Eu acho que é ISS, eu não sei, deve ser isso, Imposto Sobre Serviço. Na capital, em São Paulo, eles cobram. E aí o que acontece? Quando a R$ 99 cobre a taxa dela e tira o imposto, aí dá a impressão de que o aplicativo está cobrando mais. Só que na verdade é o imposto que está cobrando junto com a taxa da R$ 99. Então tem muitas pessoas que vão para o centro de São Paulo achando que ganha mais lá na corrida. E talvez não, viu? Talvez nos interiores, vamos dizer assim, nas cidades em volta você ganha mais. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.